Sejam todos bem-vindos ao Marcas e História, hoje vamos falar da Lincoln, a marca de automóvel Lincoln sempre foi associada ao luxo e ao requinte, tornando-se um ícone da cultura americana. Seus modelos já carregaram, com muito conforto e luxo, milionários e abonados, além de gerações dos homens mais influentes e importantes dos Estados Unidos, os presidentes. Já veio para ver que a história vai ser boa antes de começarmos e eu queria agradecer pelos 300 inscritos, meu muito obrigado e tomara que um dia o canal chegue aos mil inscritos até lá vamos levando a vida. Tudo começou em agosto de 1917 com Henry Emileland, um dos fundadores da Cadillac, uma divisão da General Motors, eu já falei dele aqui no canal quando eu contei sobre a história da Cadillac, deixou a empresa durante a Primeira Guerra Mundial e formou, juntamente com seu filho Wilfred, a Lincoln Motor Company para construir motores para aviões Liberty. O nome da nova empresa foi adotado em homenagem ao herói de Emileland, Abraham Lincoln. Somente depois do fim do conflito as fábricas da empresa foram remodeladas para desenvolver e produzir automóveis de luxo, lançando seu primeiro modelo em setembro de 1920. A montadora encontrou severas dificuldades financeiras durante essa transição, produziu apenas 150 automóveis do modelo Lincoln Eliseries, e como consequência acabou sendo adquirida pela Ford Motor Company no dia 4 de fevereiro de 1922 por cerca de 8 milhões de dólares. O impacto da compra da montadora pela Ford pode ser sentido rapidamente. Entre março e dezembro foram produzidos 5.512 automóveis, que ostentavam o imponente emblema da Lincoln. Rapidamente a Lincoln se tornou uma das marcas de automóveis de luxo mais vendidas dos Estados Unidos, juntamente com as rivais Cadillac, Pierre Serrault, Marmont, Pélez, Doisemberg e Packard. No ano seguinte, vários automóveis foram introduzidos no mercado, incluindo modelos de duas ou três janelas, um sedã de quatro portas, um roadster para duas pessoas, um sedã para sete passageiros e limusine. O tradicional logotipo da marca, chamado Grey Road uma raça de cachorro, foi adotado como emblema no ano de 1927, o qual seria substituído mais tarde por um diamante, que segue em uso atualmente. Em 1936 com o modelo Zepier, a Lincoln introduziu um design mais esportivo e acessível em sua linha de automóveis. Esse modelo, nomeado assim em homenagem à locomotiva Burlington Zepier, foi o primeiro automóvel produzido nos Estados Unidos com o que hoje conhecemos como monobloco, onde a carroceria do veículo era uma parte integral da sua estrutura. Seu desenho aerodinâmico, seu luxo e sua elegância, além do potente motor V12 ocultaram os muitos problemas pelos quais atravessava a marca a Lincoln na época. O carro foi um sucesso imediato, atingindo produção de 20 mil veículos por ano. O modelo continental, automóvel de maior importância já produzido pela Lincoln, foi idealizado em 1938 como um projeto pessoal de Edsel Ford, então presidente da Lincoln, para dirigir durante suas férias na Flórida. Ele queria um automóvel em estilo europeu e extremamente luxuoso e fez tanto sucesso que a montadora resolveu produzi-la em grande escala. O continental Mark II começou a ser fabricado pela Lincoln ainda na década de 40. O preço básico do modelo era de 10 mil, o mesmo de um luxuoso Rolls Royce na época. A indústria automotiva de um modo geral evoluiu muito até que a Segunda Guerra Mundial modificou tudo o que se conhecia sobre automóveis. A retomada viria somente após o ano de 1945, com novos modelos, design aerodinâmico, motores mais eficientes e carros mais seguros. Um divisor de água para a marca Lincoln foi o modelo cosmopolitã, introduzido no mercado em 1949. O carro era uma solução realmente nova, depois de quase 10 anos sem lançamentos expressivos, resultado da guerra. O nome era alusivo ao público-alvo, executivos e a classe média alta americana moradora de grandes centros urbanos. O modelo era oferecido, em três estilos diferentes, o fastback de quatro portas e janela vigia, o sedã esportivo que trazia apenas duas portas e tinha um apelo comercial de carro esporte, além do conversível, bem parecido com seus concorrentes da marca Chevrolet. As cores, que até então se resumiam ao preto, creme e algumas poucas variações, agora ganhariam tons vivos como o vermelho, azul e verde. O desenho do carro era, caracterizado pela modernidade através de linhas que sugeriam a velocidade, para lamos embutidos na carroceria. O primeiro automóvel do mundo a incorporar essa solução aerodinâmica, ampla grade cromada no melhor estilo forward ou triangular, e com faróis recuados de pequenas proporções. No entanto, o design não o diferenciava dos demais modelos Lincoln. O cosmopolitan era apenas maior nas proporções, com 5,59 metros, 22 centímetros mais longo do que os outros modelos da Ford, de quem herdaria o chassi, além de motor preparado e acabamento de alto luxo. Então turma, hoje ficamos por aqui. Vai ter a parte 2 da história. Se você gostou já sabe, deixe o like e comente o que você achou do vídeo. Ou se você é fã da Lincoln, eu agradeço até a parte 2. Se você gostou já sabe, deixe o like e comente o que você achou do vídeo. Se você gostou já sabe, deixe o like e comente o que você achou do vídeo. Se você gostou já sabe, deixe o like e comente o que você achou do vídeo.